Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conhecer aqui o peixe cará aqui ó É um peixe muito comum na nossa região, esse peixinho aqui, cará Eu tô aqui pescando aqui num grotão aqui próximo de casa e acabei pegando ele aqui ó Esse aqui o cará, observe que ele tem essa pinta preta aqui ó Que é pra tá aí confundindo os seus predadores, que vão pensar que é um oi Vão entrar com ele por aqui e ele acaba fugindo por aqui, entendeu? Aqui só é pra, é uma defesa que ele usa esse sapinto aqui ó Porque muitas vezes o predador vem pra tacar ele por aqui por trás, pensando que aqui é a cara dele Mas no caso é pra cá, entendeu? Então ele vai, quando a gente tá caçando, ele acaba nadando e fugindo aí do seu predador É um peixinho muito comum na minha região, aí outras regiões conhecem como corró, beré Mas aqui nós conhecemos como cará, esse peixinho cará É um peixe muito usado pra isca de traíra A gente pega pra tá fazendo isca de traíra Inclusive eu tô pescando pra tá pegando isca pra me pescar no de traíra Então esse aqui o carazinho foi o primeiro que eu peguei ó Um peixe muito bonito, tem essa corzinha dourada aqui ó, amarelo e dourado E essa lista preta aqui no corpo, com um olho falso aqui atrás Aqui em outras regiões conhecem como beré, corró Mas aqui conhecemos como os cará Bom pessoal, o vídeo foi esse hoje né Espero que vocês tenham gostado, se gostou dê o like Compartilhe o vídeo, vou tá pegando mais peixe aqui Se eu pegar vou tá mostrando pra vocês aqui E vamos lá Tchau Tchau Tchau